Bom dia, mais uma vez a gente está aqui hoje, todos os petistas e mais 50% da população amanheceu hoje de alma lavada. Amanheceu de alma lavada por quê? Porque o Supremo desta vez fez justiça. De uma condenação aonde que juiz usou a toga, Ministério Público usou a toga para fazer política e simplesmente tirar o Luiz Inácio Lula das eleições. E agora o Moro vai ter que se explicar no Supremo Tribunal, já vai ter o julgamento da Lagnol e o Moro vai ter que se explicar com a questão da convicção dele, porque no Supremo eles vão querer a prova. Lá eles diziam que Lula tinha esse triplex, Lula gastou milhões numa reforma, tinha elevador privado e quando foi ver tudo mentira, tudo life, uma fake news da Laiva Jato. Por isso, aqui estou mostrando o meu jornal Taguacei, as minhas redes sociais têm trabalhado muito nisso para mostrar a realidade e a verdade. Nós, petistas, só queremos dizer uma coisa, andar nas ruas de cabeça erguida e andar com Lula, porque agora Lula vai atravessar o país. Lula vai rodar do Apoque ao Ixuí. Lula vai para o Nordeste, vai para o Sudeste, vai para o Norte e Nordeste. E vamos dizer, senhor Moro, aonde que sua convicção vai parar, porque você tem convicção que você perdoou o ministro da Casa Civil. Você foi lá e perdoou ele. E o cara é bandido. Você nunca achou. Cadê que você achou o Queiroz? Cadê que você achou o problema dos filhos do Bolsonaro? Você está aí como um leão de chácara. Todo mundo está chamando o senhor de jagunço. O senhor, Moro, deteriorou a justiça brasileira. Ainda bem que o Supremo está aí para limpar. O senhor envergonhou o Brasil com a sua convicção. O senhor, a troco de um ministério, o senhor condenou Lula, tirou Lula das eleições para ganhar um cargo. Um carguinho de ministro. Isto não condiz com um cidadão de bem que se vende a sua honestidade. Então, parabéns, Lula. Você sai mais crescido. Você é a maior liderança da América Latina. O Brasil está de alma lavada. O povo vai sair com o senhor daí nos braços. A alegria do Brasil é tão grande, Lula, que esperamos que o senhor vai percorrer todo este Brasil. Eu só quero uma coisa, Lula. Fazer uma entrevista com o senhor e estar junto com a sua caravana para onde for. Parabéns e que venha 2022. Viva Lula! Lula livre!